Olá, começando mais um Diário Talks, esse é o episódio 54 do nosso podcast e hoje a gente recebe aqui o doutor Edilênio Barreto, que atua há 20 anos no direito criminal e ficou famoso na região de Rio Preto ao defender casos de alta complexidade envolvendo vereadores como o Fábio Marcondes, Anderson Branco, Cláudia de Juli, o prefeito de Guapiaçu, Jean Vettoraço, entre outros casos bastante emblemáticos aqui na imprensa local. Doutor, seja bem-vindo ao podcast Diário Talks. Eu que agradeço a oportunidade do Diário e espero aqui nesse curto tempo que temos poder trazer luz, esclarecimentos aqui sobre questões envolvendo a justiça brasileira, em especial tratar um pouco sobre a operação Lava Jato, que inclusive eu tive a oportunidade de na fase investigativa trabalhar. Graças a Deus o meu cliente não foi denunciado, então parou a minha defesa por ali, mas foi um processo que de fato até hoje traz a luz, reflexo de toda essa operação. Então o que eu puder contribuir, estarei à disposição. Legal doutor, obrigado pela sua participação. Estou aqui com a minha amiga editora de política do Diário, Maria Helena Covre, e hoje a gente vai bater um papo sobre a advocacia criminal, principalmente quando se trata desses casos envolvendo políticos, especialmente a operação Lava Jato. Mas antes eu queria que o senhor contasse para a nossa audiência quem é Edilênio Barreto, né? O senhor saiu de Barreiras na Bahia para fazer faculdade em Rio Preto sem conhecer ninguém, foi o que me falaram. E depois de formado, o senhor chegou a voltar para a Bahia, depois se restabeleceu aqui em Rio Preto, por quê? O senhor viu aqui em Rio Preto um mercado promissor para a sua área? Na verdade eu acho que Rio Preto me escolheu, né? Foi muito curioso porque eu fazia, estava terminando o segundo grau em Salvador, sou natural de Barreiras, Bahia, e o reitor à faculdade aqui à época, o doutor Alinhatic, ele teve uma expertise gigantesca de levar a prova até o estado, não só da Bahia, mas de todo o Nordeste. Só que essa prova foi fisicamente realizada em Salvador. Então, pessoas que moravam no Rio Grande do Norte, que moravam em Pernambuco, que moravam, enfim, em todos os estados do Nordeste, foram para Salvador para poder fazer essas provas. E aí, em 99, realizadas essas provas, salvo engano, aproximadamente um quarto da faculdade da Unirp eram de nordestinos, dentre estes, eu. Então, a prova foi levada até Salvador, os alunos fizeram a prova e aqueles que foram contemplados no vestibular acabaram vindo para São José do Preto. Outros, posteriormente, acabaram sendo transferidos para a Bahia, para outras faculdades, passaram seis meses e pediram transferências, mas eu acabei por ficar aqui. Na época, salvo engano, o estado da Bahia, por exemplo, tinham três faculdades de direito, três ou quatro, ao passo que aqui em São José do Rio Preto, se eu não me engano, já haviam quatro, só na cidade de São José do Rio Preto, não no estado. Então, ele teve esse insight e ele foi, por um bom tempo, assim, trazendo diversos nordestinos para cá. Barreiras é muito longe de Salvador? Como que é? É, Barreiras está mais, está no oeste da Bahia, fica mais próximo de Brasília do que propriamente de Salvador. De Salvador vai dar aproximadamente 900 quilômetros e de Brasília 580. É uma cidade muito pujante no que toca agricultura. Ela fica cidade vizinha de Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade muito próspera, tem ganhos recordes, assim, em termos de produção de sojas, então, grãos, algodão, é uma região muito forte na agricultura. Doutor, estou aqui também nessa brincadeira de política há alguns anos, bobeado como repórter no Diário desde 1998. Saí, voltei, né? Mas comigo, o senhor apareceu no meu radar como jornalista política e se tornou uma presença muito constante nas editorias de política é um marco bem claro na minha cabeça com o caso do vereador licenciado, hoje secretário de esportes, Fábio Marcondes, né? Na época, Fábio Marcondes foi alvo de uma investigação bastante ruidosa da Polícia Federal, né? Acusado de compra de voto, foi condenado e acabou descondenado pelo TSE, que desconsiderou as provas, anulou as provas, com isso anulou todas as decisões. Lembrando que esse caso em que o senhor atuou como na defesa, a gente teve também nas instâncias superiores uma celebridade nacional do direito, que é o Alberto Toron. Nesse caso do Marcondes, vamos dizer que os advogados de defesa foram mais espertos do que os investigadores da PF? Eu não digo espertos. O que eu posso salientar é o seguinte, tal como em diversos processos que envolvem complexidade, que envolvem medidas cautelares diversas da prisão, como busca e apreensão, interceptações telefônicas, quebra de sentido bancário e fiscal, interceptação ambiental, via de regra, nós somos seres humanos e todos os seres humanos também cometemos erros e cometemos acertos. Só que nessas complexidades chega um certo momento que todos nós, devido aos despachos constantes, dioturnamente despachos, dioturnamente despachos, acabam por meio, como é que eu posso dizer assim a palavra, não ter mais aquela técnica que estava se tendo do início da investigação e passa a tratar aquele processo com mais um vagar. E aí é onde, de fato, acaba por ter decisões que elas são ilegais sob o ponto de vista constitucional. E a defesa, obviamente, porque ela defende não a pessoa do Fábio, mas os direitos do investigado ou do denunciado, ela consegue provar que, de fato, houve violações ao devido processo legal, à ampla defesa. E, no caso, eu me recordo muito bem que houve inúmeras violações na fase investigativa, que isso foi levado ao conhecimento da autoridade judicial, mas ela acabou convalidando esses atos. Rememorando aqui os fatos, partiu isso tudo de uma denúncia anônima. E, quando se parte de denúncia anônima, maior preocupação deve ter os investigadores, porque tem que se fazer uma investigação prévia para saber se, de fato, aquelas investigações têm um marco de fato, existem provas que possam corroborar aquela denúncia anônima. Para isso, sim, após uma vasta investigação, partir para uma abertura de um inquérito policial e, por consequente, a investigação, aplicar medidas como interceptações telefônicas e busca e apreensão. O que não ocorreu no caso. Tal como ocorreu também no caso das rachadinhas, que eu também sou advogado de alguns vereadores. A mesma coisa, partiu-se de uma denúncia anônima em que não havia nenhuma prova que corroborasse aquilo. Então, como não houve uma investigação prévia, já partindo para uma medida extrema, que é uma busca e apreensão, a jurisprudência entende, há toda evidência, que essa medida é ilegal. Porque trata-se de uma medida de exceção. E toda medida de exceção, ela comporta, na sua natureza, a necessária compreensão de que, de fato, tem elementos concretos para que isso possa ser deferida. Senão, vai banalizar o Instituto e eu, simplesmente, por não gostar de você ou não ter uma afeição sua, eu simplesmente, como juiz, decreto uma medida tão invasiva que é uma busca e apreensão. Essa situação, aí talvez foge até um pouco da opinião do advogado, da questão jurídica, mas uma opinião do cidadão que tem tanto conhecimento. O Marcondes vinha numa ascendente, ele se reelegeu como mais votado na seleção, era a meta dele, ele se reelegeu como mais votado, voltou a se eleger de novo, a se reeleger para um novo mandato, mas não mais com essa votação que ele teve. Ele caiu a votação dele consideravelmente. Então, esse tipo de fato envolvendo um político, por mais que ele consiga reparação na justiça, acaba sendo um estrago difícil de contornar? Olha, eu costumo dizer que isso trata-se de um assassinato de reputações. Nós sabemos o peso que tem a veiculação de uma notícia, de você ter uma busca e apreensão na sua casa, de você ter ali os seus filhos na escola, por uma medida que foi ilegal, mas até então que ela seja revogada, existe um desconforto familiar, você passa a ser uma espécie de leproso, onde as pessoas acabam se distanciando de você. E aí a pergunta que fica é, e posteriormente, quando isso é anulado, quando isso é demonstrado que, de fato, os fatos não se deram daquela forma, ou que poderiam aqueles fatos até ser verdadeiros, mas que para se chegar àquela conclusão, teria que ser feito de uma maneira lícita. Exatamente que foi o que aconteceu com a operação Lava Jato. Foram diversas medidas ilegais que poderiam ter no seu futuro um outro resultado, se não efetivamente através de vazamentos dentre elas. Por outro lado, se politicamente foi um estrago para o senhor, para o doutor Barreto, Edilene Barreto, foi um up, eu diria, porque parece que o senhor trouxe um monte de gente no rastro desse caso do Marcondes. O caso do Marcondes ajudou, acabou sendo natural que viessem tantos outros vereadores, prefeitos da região, isso foi consequência desse fato barulhento, porque essa história de PF invadir até então não era tão comum. Eu lembro que eu vivi um ano anterior a esse, em Araraquara, e isso na prefeitura, eu estava trabalhando lá, e aí a gente veio para cá, e isso ainda era uma novidade, isso foi banalizado com a Lava Jato, PF bater, levar para o computador, documento, então foi muito ruidoso. Isso aí abriu porta para que viesse tanto político encrencado depois? Na verdade, eu até antecedo um pouco isso, eu entendo que PF bater na porta, investigações mais robustas, que eu posso dizer, crimes do colarinho branco, são esses crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, elas partiram quando ainda o ministro, o saudoso ministro Márcio Tomás Bastos assumiu o Ministério da Justiça. Ali ele, de fato, ele teve uma maior contribuição financeira para a Polícia Federal e ela, de fato, começou ali a ter investigações que, de fato, pudessem chegar a empresários, a políticos, e a partir ali foi o marco que mudou, não só o sistema de justiça brasileiro, como também a vida de advogados, de promotores, de procuradores, porque é um aperfeiçoamento dia a dia, ainda mais agora com inteligência artificial, com megadados, enfim, é um mundo que a cada dia vem se alternando, geolocalização, se hoje descobre se uma pessoa estava no local ou não através de um aplicativo para saber se a pessoa estava lá ou não. Então, assim, mudou o sistema, mas o marco inicial se deu por meio do saudoso ministro Márcio Tomás Bastos. Agora, é óbvio, né, que este caso, todo caso de repercussão, nós temos na Operação Lava Jato, por exemplo, advogados que eram desconhecidos e que também passaram a ser conhecidos de cenários nacionais, principalmente aqueles que participaram das colaborações premiadas, como o doutor Bretas, embora fosse um advogado super conhecido localmente, ele passou a ser nacionalmente, introduzido nacionalmente, pelo seu trabalho que foi feito à época da Operação Lava Jato. Doutor, o senhor até adiantou um pouquinho essa questão da opinião pública, da mídia, da imprensa, que repercute tantos esses processos envolvendo políticos. Eu estava me lembrando aqui que, recentemente, a repórter Josiane Teixeira fez um podcast com advogados do Tribunal do Júri, que atuam no Tribunal do Júri, que são casos diferentes, porque a gente está falando aí de crimes contra a vida, né, e ela fez uma pergunta interessante que eu vou repetir para o senhor. Réu de caso midiático, agora envolvendo políticos, ele já entra ali na ação condenado? Ele já começa condenado? Eu não digo condenado, mas é uma tarefa bem mais árdua para o advogado. Eu vou mais longe. Teve um caso, uma vez, muito curioso, que eu fui indicar o doutor Cacai, de Brasília, porque eu faço muitas parcerias. Eu sempre falo que o que importa para mim é o resultado útil do processo e não propriamente o ego do Edilênio. O Edilênio conseguiu a vitória. Esse caso mesmo do Fábio Marcones, eu fiz, num momento oportuno, que eu entendi que era oportuno, uma parceria do doutor Alberto Zacarias Toron, para buscar um resultado útil do processo. Na oportunidade, eu fui ao doutor Cacai para que ali pudéssemos fazer uma parceria, só que ele só, de fato, só advoga em casos nas instâncias superiores, no Supremo e no STJ. E ele não advogava aqui em primeira instância. E na oportunidade, ele falou algo muito que eu me recordo hoje. Ele falou, olha, se eu for para a primeira instância, eu vou causar, de certo modo, até um prejuízo para o vosso cliente. Aí eu falei, por quê? Porque se eu apareço lá, o que vai acontecer na prática? O réu fica de lado e eu passo a ser, a pessoa a ser combatida. Porque eu vou trazer um peso lá, tal forma que o magistrado, talvez, não estou dizendo que isso irá acontecer, mas possa ser que aconteça. Há um incômodo pessoal de realização, de estar ali, defrontando com um advogado da envergadura e do conhecimento do doutor Cacai. Então, e essa expertise eu trouxe desde sempre. E há sempre, eu falo para alguns colegas, que a gente tem que saber o momento oportuno de você ter um parceiro no processo. Mas é óbvio que, certamente, você vendo um caso midiático, hora ou outra você vai precisar de um parceiro. Mas nós já iniciamos um processo perdendo. E perdendo até mesmo por quê? Porque quantas audiências tem um promotor com um juiz no mesmo dia? Seis, oito audiências por dia. Ele sabe até a roupa praticamente com outro tem. De repente, eu tenho uma audiência em um mês com aquele juiz ou com aquele promotor. Então, o ambiente também é favorável à acusação e não à defesa. E isso tudo a gente tem que trazer esse conhecimento subjetivo, digamos assim, que não está dentro dos autos propriamente, mas que tem interferência clara na defesa do seu constituinte. E redes sociais incluindo. Perfeitamente. Porque ela gera humores, opiniões. Com certeza. E a defesa atua também. Ela orienta, quer dizer, ela trabalha junto com algum setor de crise, com quem cuida de situações de crise de um político, vamos supor. Ele tem uma frente que é a defesa dele na justiça. E a outra que é um gerenciamento de crise. Acho que até que o irmão do senhor, que a gente descobriu, que também atua nessa área de marketing... O marqueteiro político, né, o irmão do senhor? É, o teu irmão que trabalha com o marqueteiro político. Então, assim, vamos lá. Quando a gente pega uma marca, um político é uma marca. Ele tem que se defender nas instâncias da justiça, mas ele também tem que se resolver aqui nas instâncias da questão da crise, de gerenciar a crise, gerenciar essa crise, né? A defesa está muito ligada a essa questão das redes sociais também, né? E hoje tem que ter muito mais rápido. Demanda muito tirar a publicação, pôr publicação. Como é isso? Deixou mais louco ainda a vida de vocês? Exatamente. Recentemente eu tive uma operação aqui envolvendo um grupo de rede de postos de combustíveis que foi necessário imediatamente ser feito um comitê de crise. Então você tem que trazer um agente, uma pessoa que esteja ligada ao meio jornalístico para que possa ali, olha, isso não é assim, isso não se deu dessa forma. Aí você tem advogado, você tem um pessoal do marketing, você tem um pessoal financeiro, você monta um comitê ali para discutir, para tomar decisões de que rumo adotar. Porque tecnicamente eu posso ir nos autos, mas por mais que eu tenha uma experiência técnica dentro dos autos, por óbvio eu não posso invadir um campo que não é do meu conhecimento, que é justamente esse campo desse comitê de crise, né? Desse colegiado de poder dizer, olha, embora você esteja indo por essa linha defensiva, mas essa linha defensiva aqui perante as redes sociais, ela não é tão salutar, nós precisamos fazer uma outra abordagem. E aí é óbvio que eu tenho que aceitar essa conclusão que é feita. Então, eu, por exemplo, quando eu vou também falar algo no jornal que envolve alguma questão que de fato essa empresa ou constituído, um empresário ou um político tem de fato alguém que trabalhe com ele nesse setor, eu sempre o ouço para que eu possa efetivamente avançar, seja numa entrevista, numa coletiva a respeito do caso concreto. Doutor, vamos lá agora, lava jato, né? Hoje é muito mais fácil a gente olhar o cenário hoje com a coisa acontecendo, vejo hoje muitos jornalistas serem satanizados, sendo criticados porque defendeu isso e babá, 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 babá. Mas o fato é que agora é mais fácil olhar para trás, entender um pouco e olhar de forma macro tudo. O lado bom, onde derrapou, onde não derrapou, o senhor, até antes da gente começar, citou um pouquinho sobre isso. A lava jato, na opinião do senhor, ela foi mais eficiente ou ela mais cometeu injustiça? Ao final das contas, ela mais acertou ou ela mais errou? Olha, é difícil essa balança, né? Sim. Sobre o ponto de vista, assim, do binóquio que nós podemos colocar, eu entendo que ela foi benéfica porque ela trouxe à luz, né? Embora eu seja um advogado criminalista, insisto, eu defendo os direitos da pessoa, mas não propriamente eu defendo um crime. Sim. São coisas distintas. Então, eu como cidadão também, sou advogado criminalista, mas eu também como cidadão, por óbvio que os fatos revelados na lava jato trouxeram à luz ali situações inimagináveis que talvez, se não viesse por meio daquela operação, certamente nós não estaríamos cientes desses fatos. E ela teve, sim, essas contribuições muito mais sobre o campo da transparência, de trazer, de fato, conhecimento que existe, sim, essa estratagema, digamos assim, criminosa, seja em âmbito de estatais, seja dentro do Congresso Nacional, seja dentro de qualquer instituição. Ela, de fato, ela existe. Isso foi provado na lava jato por meio de fatos. Só que, para se chegar à comprovação desses fatos, os meios utilizados é que não foram corretos. E aí é o que eu falei do início. Poderia-se chegar a uma conclusão totalmente diferente, não digo para todos os investigados, obviamente, mas poderia-se ter um desfecho totalmente diferente da lava jato se não adotasse as posturas que a força-tarefa da lava jato, em conjunto com o ex-ministro Sérgio Moro, adotou. Eu trago até quando eu contestava, e é difícil falar de poder judiciário hoje, você não atrelar a política, não obstante eu não esteja falando de política, eu esteja falando do direito em si. Eu contestava as decisões do ex-ministro Sérgio Moro e ex-magistrado, hoje senador, e as pessoas falavam assim, você é petista, você é petista, eu não sou petista, não importa o partido. E, além do mais, o senhor é baiano, né? Aí, a ser acusado de petista, então, é dois passinhos. Exatamente. Então, assim, não tenho esse viés, não é questão de viés ideológico, mas que, de fato, o que estava acontecendo ali, certamente, eu já tinha visto, ia comprometer toda a investigação. Ora, mais cedo ou mais tarde, iria acontecer como, de fato, aconteceu. Vamos, então, complicar mais um pouquinho a vida do senhor aí. A prisão do Lula foi legal ou ela foi um excesso, ocorreu antes da hora ou ela foi injusta? O senhor concorda com a prisão do Lula em um ano eleitoral em que ele aparecia como líder nas pesquisas? Olha, e aí eu insisto, a política não tem como tratar, infelizmente, de modo diferente do Poder Judiciário a política, porque, até mesmo, as próprias nomeações do Supremo Tribunal Federal são feitas por intermédio do Executivo. Então, por si, já está aí o cordão umbilical existente entre política e Poder Judiciário. se você me perguntar, o timing é uma coincidência? Pode ser uma coincidência. Pode ser uma coincidência. Poderia ser mais cedo? Poderia ser mais cedo. Só que, de fato, ocorreu naquele momento. As investigações vão dizer o quê? Por óbvio que isso, para se chegar àquele momento, precisava de mais elementos probatórios, que talvez não tivesse antes. Agora, se isso foi ocultado antes, e que poderia ser feito antes, se isso foi postergado para que essa prisão chegasse a ser feita próximas às eleições, dá-se essa interpretação que sim. Como pode ser também feita uma interpretação hoje, que a nomeação do Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal é uma gratidão ao seu advogado e não ao seu conhecimento técnico, o que seria absurdo, porque eu tenho conhecimento acerca do seu conhecimento técnico. Mas a forma do qual ele chega ao Supremo acaba, por si só, diminuir a sua qualidade técnica, por ele ter sido nomeado, o que ele definiu. Eclipsa a competência dele, porque cria-se em cima disso. Agora ele tem aí quase uma vida inteira para provar o contrário. E já vem dando algumas decisões que eu entendo como salutares, como decisões que de fato vêm em boa hora, ele vem ajudando. Mas é difícil tirar esse estigma por ele ter sido nomeado pelo seu anterior constituído. Assim como houve o estigma do Sérgio Moro quando ele foi nomeado ministro da Justiça. Claro que não é um cargo vitalício. Mas com a promessa, com a expectativa de vir a ocupar uma das vagas que o Bolsonaro indicaria. E houve esse questionamento, como se ele tivesse atuado para tirar o Lula da eleição naquele ano, em 2018, e depois como gratidão tivesse recebido o cargo. Aliás, a Operação Lava Jato teve várias reviravoltas. teve a descondenação do presidente Lula em 2021, a alegada suspeição do ministro, do hoje senador, ex-juiz Sérgio Moro, que na época era tratado como um herói, assim como Deltan Dallagnol. E todas essas reviravoltas, o senhor acha que para a população, para o cidadão comum, fica mais difícil de acreditar na justiça com tudo isso que aconteceu? Olha, esses dias eu assisti um podcast, uma entrevista do Ciro Gomes, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, e ele falou o seguinte, que ele não crê mais na justiça, que ele não crê mais na política, até porque quando ele vê o Alckmin virar socialista, ele não tem como mais crer em nada. Então, assim, é difícil, mas nós não podemos. O Brasil está aí há 500 e poucos anos de uma democracia, relativamente novo, perante outros países, e nós não podemos simplesmente aceitar com conformismos, assim, de que isso não é possível. Lógico que é possível, mas é um caminho muito longo. que não é, acho que o ministro lá da Justiça da Inglaterra, ele falava que a democracia é a pior que existe, com exceção de todas as outras democracias. É demais. Entendeu? Então, assim, não tem como nos dizer que a democracia é a melhor que existe, gente. Só que é um processo que vai ter tempo. Eu estou morando, por exemplo, agora em Portugal, e eu vejo uma distância. Por exemplo, o Tribunal Constitucional em Portugal só analisa, de fato, matérias constitucionais. Não vai para lá outros temas, a não ser que infrijam leis e normas constitucionais. Então, você pouco sabe quem são os ministros da corte. Porque são questões pontuais. E aqui não. Além da TV Justiça, que trouxe ali todos os acontecimentos do que ocorre dentro da Suprema Corte, que agora está indo para um processo virtual, para que todas as discussões fiquem entre os próprios ministros, e não mais a mostra da TV Justiça, levando somente outros temas, em Portugal, o Tribunal Constitucional trabalha um habeas corpus impetrado, ele não é conhecido. Se não me engano, nos Estados Unidos também é assim, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos não tem essa publicidade tão grande em torno das decisões dos ministros. Mas, assim, o Supremo diz que muitas vezes ele age por uma espécie de leniência do Congresso e não legislar. Por outro lado, o Congresso diz que o Supremo invade a esfera do Congresso Nacional. O Congresso diz isso. Então, fica uma discussão... Mas a gente vai além... A gente vai, eu acho que vai um pouquinho antes... Doutor, quantos anos o senhor tem? 44. Sou a mais velha dessa mesa. Minha memória é um pouco maior que a de vocês. Se a gente parar e olhar em retrospecto, a gente... Eu sou jornalista há muito tempo. Também nem o jornalista sabia compor inteirinho o STF. Então, não estava nem no mundo de quem trabalha com lei. Isso vem num processo em que a sociedade começou a polarizar e que também se precisava de setores, hora esse, hora esse, encontrar seus heróis ou seus vilões. Então, se a gente pegar um pouco mais na época do Mensalão, como chama o ministro que o Lula indicou? Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa era o herói do pessoal que hoje tem como vilão Alexandre de Moraes. Então, acho que isso é muito menos consequência da televisão, da rede social e muito mais consequência de um processo de divisão e de polarização dos humores políticos no Brasil. E dentro de jornalista, que é amigo, que é inimigo, tudo, tudo, tudo. Eu, eu, é muito opinião. Porque se eu tento olhar em retrospecto, meu, esse pessoal de escalar o STF inteiro, de saber quantas vagas... É uma coisa muito nova na nossa vida de jornalista, inclusive. E eu estou há 30 anos nessa jornada. Então, eu acho que está mais ligado ao momento político que a gente vive. O senhor discorda, total direito, mas eu estou... É uma sensação minha. Eu não discordo, corroboro, mas eu acho que um não anula o outro. Ah, sim, a visibilidade é... Não anula o outro, porque, de algum modo, ele, o Supremo hoje, vem tendo uma postura ativa, né? Ele vem tendo uma postura... Sendo ativista mesmo, né? Exato. Ativista político mesmo, né? Exato. Então, assim, por óbvio que tem consequências por isso. Aí é onde está. Eu vejo que algumas coisas, alguns fragmentos que aconteceram na Lava Jato, ela vem de igual modo acontecendo no Supremo hoje. Ótimo, vamos chegar aqui agora, sem paixões ou ideologias, nenhuma, olhando friamente à distância como um advogado. De todos esses processos, essas investigações, na verdade, da PF em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, qual o senhor acha que é mais complicado? Aquilo que o senhor falava, esse é duro, escapar, esse é difícil de defender. É o 8 de janeiro, é a carteira de vacinação, são as joias, são... Onde o senhor acha que a coisa encrenca ou nada encrenca? Está suave, besteira. Então, eu costumo dizer que eu falo pelo que eu vejo nos autos. Sim, que se sabe. Com aquilo que a gente tem de conhecimento aqui fora. Exato. Eu não sou advogado do Bolsonaro. Claro. Eu não poderia aqui trazer, fazer defesa dele. Também não faço parte como assistente de acusação para poder eu acusá-lo. Mas eu percebo que, quando se tem uma quantidade, assim, de notícias que viram investigações a respeito do Bolsonaro, como, por exemplo, você, de algum modo, ir constranger uma baleia, vai desmoralizando a investigação em si. Vai perdendo força a investigação em si. Porque parece que você está naquela busca probatória de querer encontrar algo a qualquer custo. Então, a sensação que eu tenho, insisto, não que não tenha algo, mas está sendo feito de uma forma tal que se banaliza a investigação. Então, analisando de fora, sem poder ter acesso aos autos, que, aliás, não poderia fazer, eu entendo que essa banalização, essa quantidade de investigações existentes sobre o presidente Jair Bolsonaro, traz um descrédito para a própria investigação. O 8 de janeiro, o senhor acha que tem um exagero do Alexandre de Moraes por parte das investigações, tanto da invasão, quanto do que se vem levantando até agora, de que ele estaria ali por trás de uma tentativa de golpe de Estado antes de deixar o poder? A mesma previsão que eu fiz da Lava Jato, que ela ia ser anulada do Aravante, é a mesma previsão que eu faço a respeito do dia 8 de janeiro. Por quê? Porque tem decisões ilegais. Por exemplo? Só que essas decisões ilegais, a fake news, por exemplo, embora ela esteja sido referendada, ela foi instaurada de ofício. A investigação das fake news, né? Depois veio o antidemocrático, que é um desdobramento dela. Então, a origem, se ela é morta, todas as demais provas da ida é corrente, também são nulas, porque os frutos da árvore envenenada, assim o diz. Então, assim, artigo 157, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Então, são inadmissíveis as provas ilícitas dentro de um processo. Partindo dessa premissa, não obstante o ministro Dias Toffoli tenha instaurado de ofício o processo da fake news, sem pedido da procuradoria, e depois ainda não ter feito por meio de sorteio, ou seja, ele não sorteou quem seria o sistema geral do Supremo, poderia cair com outro ministro, mas ele nomeou o ministro Alexandre de Moraes. Isso traz uma concepção de quê? Qual motivo não foi distribuído aleatoriamente? Já gera-se uma dúvida. Ah, mas depois dez ministros votaram a favor e um apenas contra. Sim. Mas também, no passado distante, nós tivemos ministros que votaram contra a prisão em segunda instância, e que passado algum tempo eles modificaram o seu entendimento e que depois mudaram de novo o seu entendimento pela segunda vez. Então, não se podia aprender, passou-se a aprender em 2009 e determinou a prisão. Em 2019, falou que já não poderia mais nas ADCDs que foram julgadas. Então, assim, essa mudança de comportamento leva a crer que, quando, de fato, esses processos começarem a atingir pessoas que não são ali engraxates, que não são ali pessoas que estão perambulando pela rua, pode começar a mudar. Bacana. E por que isso? Você pega, por exemplo, uma situação... Imagine o juiz hoje em primeira instância. Tem processos no Supremo hoje que não conseguem ter acesso à íntegra do processo já há mais de três anos. Você não consegue ter acesso. Aí você não consegue ter acesso a isso. Mas tem uma súmula do Supremo, que é a súmula 14, que diz que é direito do advogado ter acesso aos autos. Imaginem-se agora se todos os juízes de primeira instância, simplesmente quando eu for pedir um processo agora na origem, o juiz de primeira instância chega e fala o seguinte, conforme o precedente do Supremo, inquérito policial tal, fake news, não vou dar o acesso. Eu vou recorrer para quem? Então, assim, essas decisões nós tivemos recentemente agora no Supremo, quando os advogados foram fazer as sustentações orais no Supremo em relação aos fatos do 8 de janeiro. E ali, obviamente, cada advogado falando da sua forma, do jeito que lhe convém, talvez as palavras um pouco fora de contexto, com um pouco de agressividade ao ministro, que eu não concordo. Tem que respeitar a decisão. Existem os meios de recurso para isso. E você pode simplesmente alcançar o seu resultado sem que faça ofensas diretas à pessoa do ministro. E, a partir dali, tirou-se a sustentação oral e foi para o virtual. Mas isso teve consequência, porque, recentemente, o advogado doutor Alberto Zacarias, de Estudorão, foi fazer uma sustentação oral em agravo, e o ministro não deixou fazer. Por quê? Como que se meses atrás eu não deixei fazer e agora eu vou deixar? Só que foi o que aconteceu. E, imediatamente, a UAB levantou a bandeira agora de entrar com a PEC para que isso possa valer o direito à sustentação oral. Então, você percebe que grandes decisões relevantes que vêm sendo adotadas pelo Supremo, na pessoa do ministro Alexandre, que estão sendo referendadas, muitas vezes, pelos magistrados, registrados, elas vão futuramente atingir clientes potenciais, que vão ser assistidos por grandes advogados. E, tal como aconteceu com a Lava Jato, que houve uma reviravolta, eu não tenho dúvidas de que vai haver uma reviravolta. Olhar apurado do senhor, enquanto cidadão, que tem um olhar apurado por conta dos conhecimentos que o senhor tem, o senhor acha que a gente correu o risco de uma ruptura institucional? Olha, essa corda já vem esticando há muito tempo. E a prova disso também, ontem, depois que veio o relatório dos Estados Unidos, o que foi que o ministro Alexandre fez? Ele foi para dentro do Senado. Ele foi para dentro do Senado. E qual foi a expressão que ele usou dentro do Senado? Há dez anos atrás, nós éramos mais felizes porque não tínhamos as redes sociais. Eu costumo dizer que nós mesmos provocamos os caos. E depois a gente tenta contornar os nossos próprios caos. Uma fala desta, eu acho que não é bem-vinda. Ele ia ao Congresso e fala isso. Eu não estou dizendo que eu sou contra a regulamentação, porque eu entendo que toda e qualquer atividade comercial tem que ser regulamentada. Daí, se eu, usando uma rede social, eu profiro uma mensagem de ataque a quem quer que seja, ao decoro de quem quer que seja, que eu infringe a honra de uma pessoa, me processe, faça uma queixa de crime, denunciação caluniosa, por calúnia, mas daí, então, você estipar a pessoa daquele mundo das redes sociais é uma medida, na minha visão, muito profunda. O ministro Alexandre de Moraes teve várias decisões nesse sentido, de tirar as pessoas das redes sociais. Alguns até continuam usando, mas em outros países. Por exemplo, o Monark, que é um youtuber, que foi banido do Twitter pelo Alexandre de Moraes, ele continua usando a plataforma, mas em outros países. E agora, recentemente, a gente tem esse embate do Elon Musk, que é o dono do X, no antigo Twitter, com o ministro Alexandre de Moraes. O senhor não acha que, às vezes, os ministros, o Supremo, às vezes os juízes, também acabam caindo em algumas armadilhas, caindo na tentação de dar alguma resposta para a opinião pública, igual o ministro Alexandre de Moraes fez, incluindo Elon Musk, no inquérito das fake news? Você fez uma pergunta que... Eu falo sempre no escritório isso para as pessoas. A previsibilidade de certas pessoas, você consegue saber o caminho que você vai chegar. Então, tem certas pessoas que você vê no seu instinto, na forma de agir, a sua previsibilidade. Então, as cascas de banana, elas são deixadas à solta e muitas pessoas, devido à sua forma tão previsível, elas acabam por fazer. Eu não estou dizendo que é o caso do ministro Alexandre de Moraes, por se tratar da pessoa extremamente inteligente. Mas, muitas vezes, a gente, acometido por excessos, acaba escorregando. Aí você vê, por exemplo, as filmagens que aconteceram em Roma, envolvendo o próprio ministro e seu filho, não veio à luz. Por qual motivo não divulgar essas imagens? Por qual motivo não levar isso à tona, ficar quatro no cofre fechado? Isso vai, de alguma maneira, trazendo para a opinião pública um certo tipo de... Isso não está legal. Isso não está bacana. Tem alguma coisa aí. E isso é fruto do quê? Do que eu estou falando. Acho que é previsível. Então, acho que eu sempre, quando eu vou atuar em uma vara, a gente estuda muito a pessoa do juiz. A gente estuda muito a pessoa do promotor. Eu tenho uma pergunta. Porque você tem casos sequenciais dele de como agir. Você já percebe a forma como ele vai agir. É como um tabuleiro em que você vai jogar e você tem que conhecer os jogadores que estão ali. A tua estratégia já parte desse conhecimento. Total. Total. Eu estudo a vida do promotor, eu estudo a vida do juiz, eu estudo a vida das testemunhas de forma absolutamente legal. Sim. Porque do que tem à disposição da defesa. Porque o que está à disposição de uma requisição ou de uma autorização judicial, eu tenho que pedir. Obviamente, o Ministério Público ainda tem essa possibilidade de ele fazer uma requisição diretamente, sem a necessidade de uma intervenção judicial. Então, assim, por exemplo, o tal minuta do golpe. Vamos ser sinceros. Quem iria deixar uma minuta, embora se trate de uma minuta que não está subscrita por ninguém, é um documento apógrifo que não tem valor jurídico algum. Não tem valor jurídico algum. Se você pegar um contrato e for na justiça para querer fazer uma cobrança sem assinatura, se não tiver assinatura de uma testemunha, não tem validade jurídica, porque não está de forma correta, formal, como dispõe a lei. Imagine um documento apógrafo. Ah, mas tinha a intenção de fazer. Ia deixar um documento desse tão solto assim, numa busca de apreensão. E tanto tempo depois ainda, né? Então, eu falo, cuidado com as cascas de banana, porque isso está aí em discussão, discussão, discussão. E esse caldeirão todo ainda? Mas a gente está com o caldeirão fervendo, né? Um pouquinho, fogo mais baixo agora, outra hora sobe um pouquinho. O senhor vê clima para uma prisão do ex-presidente? Ainda que seja revertida, o senhor vê clima para isso? Eu não duvido mais de nada. Eu não duvido mais de nada das decisões judiciais de hoje. O que eu posso dizer é que eu converso, por exemplo, com alguns colegas que estão querendo fazer a magistratura, por exemplo, eles se veem, assim, meio tristes. Porque eles não conseguem ver, assim, qual era a minha intenção? Eu fazer uma faculdade, eu fazer um curso, estudar para querer seguir uma carreira na magistratura. E quem sabe um dia eu alcançar a ser ministro da Suprema Corte. Só que para você hoje alcançar a ser ministro da Suprema Corte, não é através do direito. É através do político. O senhor está no caminho certo, né? Já pensou? Se o senhor pega o presidente, defende, ele ganha, ele indica o senhor. Já temos um precedente bom, né? Já temos um precedente bom. Mas partindo aí, assim, para ir um pouquinho mais nessa vida do senhor, nas opções do senhor, nas escolhas até de que área seguir, numa época de satanização dos políticos, né? Polarização política, ódio dos extremados, como é conviver socialmente com a fama de advogado do diabo? Eu desconhecia. Mas, assim, eu, graças a Deus, assim, sou muito respeitado, tanto no âmbito da polícia, judiciária, do Ministério Público, como respeito todos também. Mas eu sempre mantenho uma certa distância. Eu não gosto de misturar muito as coisas. O meu trabalho com a figura do juiz, com a figura do magistrado ali, e do promotor. Então, às vezes, acontece de você ser tão próximo do juiz, ou de ser tão próximo do promotor de justiça, e você ter vários processos ali, e você, de alguma maneira, meio que não querer defender o seu cliente com toda aquela veemência que era necessária, porque você tem outros processos ali, e você não quer se indispor. Então, eu trabalho de uma maneira diferente. Você aí, e eu aqui. Mas quando está no clube, jogando bola, dando canelada nos colegas, leva mais canelada, porque, pô, defende aquele mala, aquele ladrão. Como é, sabe, a sociedade hoje está exagerada, está extremada. Como é? A senhora sentia isso? O que é o Sertamonho em Portugal? Eu vou. É outra história. Mas vai jogar ali no... No Monte Libra, né? No Monte Libra. Não pode ser ali, fazer jogar na várzea. Sabe o que acontece? Acaba o cara enfiando o dedo no nariz, enchendo o saco. Sabe o que acontece? Na verdade, essa pessoa, quando o calo dela apertar, ela vai me procurar. Então, ela sabe que pode pedir favor, né? Então, ela calou. Ela vai me procurar. O calo dela, quando aperta, ela procura. Ela sabe a necessidade que tem, que ela vai saber que, de fato, ali os seus direitos vão estar em primeiro lugar. Então, por mais que você defenda quem quer que seja, tenham, assim, obviamente, uma certa relutância com alguns crimes. Por exemplo, o sistema prisional, hoje, 80%, ele é tráfico de drogas. Eu, não é uma área que eu gosto muito de atuar, embora eu tenha alguns casos. Até por ser uma espécie de advocacia um pouco industrial, devido à quantidade de situações que tem, a minha advocacia é muito mais artesanal. É nota de rodapé, faço um parágrafo, leio e releio, são casos mais complexos, mas, se você for pensar que você vai advogar em uma área mais pulverizada, em uma área mais, que você vai ter essa advocacia industrial, ela é um pouco diferente do que eu habito, do que eu moro ali, do que eu advogo. e também, então, eu tenho umas certas ressalvas para atuar, salvo quando algum parente de algum cliente meu, uma indicação, assim, e uma outra ressalva também que eu faço envolvendo crimes que envolvem menores. Eu olho para os meus filhos, assim, eu olho, eu tenho um certo, mas, isso não significa dizer que eu não pegue a causa, porque, insisto, eu estou defendendo ali os direitos, mas eu analiso bem a causa, eu analiso muito bem a causa de empregado. Nenhum processo lá, eu faço uma precificação olhando para a cara da pessoa, e se a pessoa tem condição financeira, eu vou cobrar tanto. Eu faço, primeiro, uma cobrança para poder analisar os autos, e depois que eu passo essa análise dos autos, é que eu passo, dizer, se eu vou aceitar, aquilo, quando sou obrigado a aceitar. Eu já tive casos que eu renunciei. O cliente chegou, mas eu quero, quanto não, mas eu pago, o problema não é pagar. Esse caso não tem. Você falou uma coisa muito legal, o acesso à justiça ainda é um privilégio de rico, o senhor tem um custo, o senhor não é um advogado que vai defender alguém que não possa pagar, um vereador encrencado que não possa pagar. Ele teria, ele ainda é, o acesso à justiça ainda é elitizado no Brasil? Eu costumo dizer, no escritório nós temos também causas pro bono, a gente também faz algumas causas pro bono, obviamente tem que preencher alguns requisitos, então a gente defende também pessoas hipossuficientes. Mas assim, o que difere exatamente uma boa defesa é inegável é o conhecimento técnico. É o conhecimento técnico. Mas aí, como é que você observa isso? Por exemplo, recentemente eu fui fazer uma entrevista pra contratar advogados pro escritório e na entrevista eu fui perguntar a eles quem eles teriam como referência, cinco referências na área de direito criminal. Os cinco nomes que eu ouvi foram de blogueiros, foram de advogados que não tem um processo no STJ. Não, não tem, você coloca o número da UAB dele lá no site do STJ, ele não tem um processo, mas ele está falando e aí o estudante pega aquilo, entende que aquilo é o que é a ciência e não é. A ciência é estudar, estudar muito. A inteligência artificial vai acabar, vai aniquilar muitos cargos de advogado em escritório? Olha, essa é uma aposta que tem sido... É uma discussão nova e em Portugal, inclusive, eu tenho ido em, já fui em dois congressos lá envolvendo isso. Eu entendo que ela é mais benéfica para quem vai saber utilizar. Agora, se você for plagiar, você vai ter problema. porque hoje é possível você fazer, faz uma resposta à acusação e tal, você pega a denúncia e encaminha lá dentro, pede para que faça uma defesa daquele caso e faça. O advogado que não quer o resultado para o cliente dele, que ele não quer ser aquele advogado que faz estúdio artesanalmente, vai analisar a jurisprudência, analisar a figura do juiz, do promotor, das testemunhas, ele simplesmente está pensando pelo lado financeiro ah, é mais um caso, dois mil aqui, três mil ali, cinco mil ali, soma tudo, dá um montante no final, possa ser que deveria ser possível. Agora, e a sentença? Vai ser favorável ao cliente dele? Talvez não. Eu tenho um cliente aqui, por exemplo, é que o processo ainda está tramitando, eu vou falar, já tem doze anos agora, ele nunca foi ouvido. Mas ele nunca foi ouvido por quê? Porque eu não quis? Não, porque esse processo já foi anulado umas três, quatro vezes. Por que ele foi anulado umas três, quatro vezes? Porque não obedeceu, ditames legais. E aí você anula, e depois que dá para a inscrição, aí fala que a justiça ela é benéfica com quem tem condições. Não é que ela é benéfica, é que, de fato, primeiro que tem um número avassalador de processos, gigante o número de processos. E as contenções, elas, em vez de serem feitas, vamos fazer um pacto, vamos sentar ministro da Suprema Corte, ministro do STJ, congresso, presidente de tribunais, vamos fazer uma reunião, fazer um pacto para encontrar uma justiça, de fato, que seja para todos. Você pega, por exemplo, caso Lula. Caso Lula, foram cinco, quatro exceções de incompetência julgadas. Quatro exceções de suspeição que foram julgadas. Depois, em um habeas corpus, em um agravo de um desembargo de declaração no STJ, ele foi acolhido. Se você for no Supremo Tribunal Federal e você for no STJ e fazer uma pesquisa, habeas corpus, suspeição, a jurisprudência inteira dizendo que suspeição não se analisa em habeas corpus porque é questão de matéria probatória. E prova não se analisa em habeas corpus. Mas e por qual motivo, no caso do Lula, se analisou. Aí você tem, sim, uma forma de não dar o tratamento igual para todos. Você tem a colaboração, por exemplo, do ex-ministro do governo Lula, Palocci, que foi feita com a Polícia Federal. E aí veio uma decisão do Supremo dizendo que não podia porque tinha que ter a participação do MP. Depois veio a do Sérgio Cabral e disse que não podia porque tinha que ter a participação do MP. Só que agora nós tivemos a do CID que foi feita com a polícia e foi aceita. Como que fica o jurisdicionado nisso? Como que você ensina isso para um acadêmico de direito? É impossível. A ida do senhor para Portugal, o senhor foi para Portugal, o senhor está abrindo um escritório em Portugal, o senhor está trabalhando de lá? Como é essa relação hoje com o processo virtual, a digitalização do processo, obviamente que eu montei uma equipe, eu tenho uma equipe formada, eu sigo muito o que o saudoso Abel Diniz fala, você tem que ter processo e pessoas. Então, graças a Deus, hoje eu tenho um processo e tenho pessoas no escritório. Só que de lá eu faço as audiências, de lá eu faço as sustentações orais, eu faço os despachos, faço as petições por lá, tenho o meu escritório. Tem escritório lá. Mas o senhor capta cliente lá? Eu já tenho uma ordem de lá, o que não é mais possível, porque acabou o convênio agora em janeiro desse ano, eu já tenho uma ordem dos advogados portugueses, então eu já posso, tenho também o título de residência de Portugal, então eu já posso advogar lá. Mas eu ainda não dei esse start em advogar lá, por conta dessa indecisão minha se eu regresso agora ou não. E lá tem tanto político picareta igual aqui? Olha, eu não digo picareta. É farto assim o mercado? Eu não digo picareta, mas tem, obviamente, recentemente, mas aí você vê a diferença. A diferença é isso, como o mal. Nós tivemos recentemente o ex-ministro, ex-ministro não, o primeiro-ministro, a figura do primeiro-ministro, Antônio da Costa, saiu uma investigação em que uma determinada empresa estava sendo favorecida com todas as licenças para aquela, porque lá é uma burocracia, é mais burocrática que o Brasil para você conseguir licenças. Então, essa licença teria, em tese, sido agilizada pelo primeiro-ministro e envolveu outras pessoas. Então, o Ministério Público lá tem muito poder na fase investigativa. O Ministério Público praticamente faz tudo na fase investigativa. E chegou a ter busca e apreensão no gabinete dele, na residência e tal. Hoje, no outro dia, ele foi no presidente da República, no Marcelo Abelho, e disse, venham aqui me renunciar, porque o meu cargo não pode se sobrepor à minha pessoa. Picareta com educação europeia, não é? Você está entendendo? Diferente. Renunciou, e o que é que disse o presidente? Você vai ficar, pelo menos, até a aprovação do orçamento. E lá, o orçamento é tudo para eles. E ele ficou até agora o final de dezembro, por isso que teve novas eleições. Aí ele dissolveu o Congresso e teve novas eleições. E aí agora foi eleito o novo primeiro-ministro, que é o Montenegro. Mas ele renunciou no outro dia. Agora, detalhe, ele foi envolvido na investigação por conta do nome Costa, Antônio Costa. Só que aí descobriu-se agora que o Antônio Costa mencionado não era ele, era uma outra pessoa. Não. Ele vira a volta. Mas, assim, ele está bem. E aí você vê assim, mas, nossa, é um país socialista. Mas existem socialistas assim. Eu confesso que eu fiquei muito surpreso com a decisão dele. Porque aqui, o que eu vejo não é isso. Se tem uma investigação, segura a pessoa até quando pode. Até o limite do desgaste. bate e vai aquele desgaste e vai aquele desgaste. Mas a senhora atribui isso à educação da população, ao nível de cobrança ou às instituições, à força das instituições? Olha, eu estou lá em Portugal e eu posso dizer assim, uma coisa é quando você ouve dizer, outra coisa é quando você vivencia a situação. Eu costumo dizer que em Portugal as pessoas querem ser e não querem ter. No Brasil, é querer ter e não ser. É totalmente diferente. Então, você pega desde a educação. A escola dos meus filhos é proibido a escola, é proibido o telefone, isso é um telemóvel lá. É proibido o telemóvel na escola. Portanto, as crianças vivem em um ambiente de interação o tempo inteiro, período integral. Você vai numa praia, é proibido o som, as crianças hoje estão brincando ou estão lendo um livro na praia. Então, você tem liberdade, porque você tem segurança. E quando você tem liberdade, você tem, ganha uma outra coisa que é a autonomia. Recentemente, eu fui à minha cidade de Natal, em Barreiras, conversar com uma colega, ela falou que eu perguntei à minha filha de 15 anos se eu soltasse no interior da Bahia, 180 mil habitantes. Se eu deixasse ela desse local aqui, ela conseguiria chegar em casa. Ela disse que não. Por quê? Porque ela só anda de carro. A mãe leva pra um lado e leva pro outro. Quando eu estudava aqui, a minha escola do meu filho estava um quarteirão de casa e eu tinha a necessidade de levar de carro. Lá ele vai a pé numa biblioteca e pega o livro, ele vai no mercado e faz compra. Então, você tem esses ganhos. E, de fato, eles são muito educados. Eu tive até, de certo modo, um constrangimento pessoal lá. Quando eu cheguei, eu fui a um supermercado e, por força do hábito, a gente chega já assim, oi, tudo bem? Já parte, tudo bem? Não que eu esteja sendo mal educado. Já poderia me dar informação? E aí a pessoa virou pra mim e falou assim, bom dia. E aí eu segurei, eu falei, bom dia. E aí depois eu passei a falar. Então, você vai passando assim por um outro lado. Se você chegar, por exemplo, pra um português e falar assim, olha, ele ganha 5 mil euros. Olha, eu vou te dar 10. Eu vou dobrar o seu salário. Mas você vai ter que passar duas semanas a falar de Portugal viajando. Muito obrigado. Estou satisfeito, quero ficar com a minha família, quero viajar com a minha família, quero poder estar com o meu pai, com o meu avô. É assim. Então, é uma forma que você está numa praia, você não sabe quem é rico, você não sabe quem é pobre. Todos se misturam. Aí você me fez a pergunta e eu estou te falando isso. Por quê? Aqui, muitas vezes, por força do dinheiro, a gente, em busca do poder e do dinheiro, a gente viola leis, a gente muda o nosso caráter, a nossa personalidade. Deslumbra, né? Fica deslumbrado. Então, assim, é diferente. Lógico que um controle em um país de 12 mil habitantes e um controle disso em um país de 220 milhões de habitantes... É o tamanho de São Paulo, Portugal, né? 12 milhões de habitantes. A grande São Paulo, 11 milhões. Exatamente. E esses gestos que a gente vem sabendo, os xenófobos lá, está tendo isso. O senhor já sentiu alguma coisa ou não? A gente vê alguns casos pontuais nas redes sociais, na mídia. É com essa intensidade mesmo ou são coisas isoladas? Olha, eu digo que é isolada e eu falo que é de uma população de uma faixa etária maior. Os idosos de lá ainda não conviveram tanto com esse processo migratório. Então, como houve, de certo modo, muitas pessoas mudando para Portugal por diversas razões climáticas, financeiras, segurança... E não é brasileiro apenas. Lá, ingleses, franceses, espanhóis, invadiu Portugal. Então, eles se sentiram, de alguma maneira, assim, estamos perdendo o nosso país para imigrantes. Só que, por outro lado, se você for conversar com um jovem de 40 anos, 35 anos, ele também, em português, é imigrante. Porque eles vão muito para a Suíça, para a Bruxelas. Então, eles acabam também imigrando. E, tal como imigrantes, recebem muito bem os imigrantes. Mas isso é um processo. Depois que a Maria Helena monopolizou as perguntas... Ô, Gabriel, desculpa, Gabriel. É que está tão interessante o papo. Eu estou... Depois que ela monopolizou as perguntas, acho que me resta fazer uma pergunta final, né? Pelo menos. Já? O papo realmente está agradável. Mas está agradável. Aqui na nossa região, e no Brasil como um todo, mas especialmente aqui na nossa região, todos os anos saem centenas de novos advogados formados. Ou com o diploma de... É, com o diploma de baixo do braço, né? E como que esses jovens, né, que estão se formando agora em direito, podem se destacar nesse mercado que é tão competitivo? Então, eu falo muito sobre isso, tenho falado sobre isso, exatamente o que. O que eu percebo? Primeiro, eu vou fazer uma defesa do que eu penso hoje. Quando eu saí daqui, eu tinha uma mentalidade que, por exemplo, o meu filho vai se formar e vai ser advogado, está como o pai. É uma ideia, já é uma crença nossa. O filho é médico, o outro está não sendo médico. E assim vai. Eu fui para Portugal agora e eu comecei a perceber que eles têm muito entendimento do seguinte, deixe ele tomar as suas próprias decisões. então, dentro de uma sala de aula, ali você tem músico, você tem advogado, você tem um artista, você... Só que você não deixa nem a criança sequer exercer isso, porque é muito difícil você com 18, 19 anos saber o que realmente quer. Então, eu quero, pelo menos com os meus filhos, deixar postergar um pouco essa decisão no que toca a questão do que ele realmente vai fazer. Mas, uma coisa eu quero dar a eles, línguas, porque eu percebi lá a exigência de você ter línguas é gigantesca. Hoje, em Portugal, se você for lá para trabalhar e você não tiver o inglês, você só vai trabalhar de pedreiro. Nem mesmo para ser garçom, porque são muitos estrangeiros lá o tempo inteiro. E, dentro da própria advocacia, é requisito essencial a fluência em inglês, porque as empresas que estão instaladas em Portugal necessariamente não são de Portugal. Pode ser da Inglaterra, pode ser uma empresa francesa, tem filiais. Então, a maioria dos escritórios de Portugal, eles são full service, tem todas as áreas, porque elas estão, as empresas, em vários países. Então, há necessidade de línguas. Recentemente, inclusive, eu ouvi uma entrevista da presidência, da presidente da FIFA, hoje, da área jurídica, que é uma advogada e uma brasileira. E aí, perguntaram a ela o que levou a ela aquela ascendência de ser a diretora-geral da FIFA e ter 40, 44 advogados subordinados a ela. E ela falou, olha, não é propriamente o conhecimento técnico, até porque os meus professores têm muito mais que eu, mas eu falo cinco idiomas. Então, assim, a diferença é latente quando você tem isso. Então, eu faria investimento em idiomas para essas pessoas que você me perguntou. Faria investimento em relacionamentos, em network, porque é indispensável, não adianta você ser um advogado, porque tem que lembrar, cada advogado, cada pessoa, na verdade, antes de ser advogado, ele tem suas características próprias. Eu já vi muitos advogados que sabem escrever muito bem, que sabem desenvolver uma boa técnica de uma pedição, que têm razões excelentes para uma pedição, mas ele não consegue conversar com o cliente e aí ele acaba perdendo o cliente. Ou ele não tem conhecimento de administração de um escritório e aí ele abre o escritório com três meses, ele fecha o escritório e aí ele sai da advocacia e vai trabalhar no shopping como vendedor, como no posto de combustível, como bombeiro. Então, o que acontece? Essa pessoa, já que ela tem essa capacidade de desenvolver esse raciocínio, é simples, ela precisa se unir a um outro dom de um outro advogado que tem a expertise de comunicação, a um outro advogado que às vezes ele tem uma condição financeira de poder bancar aquele custo do escritório no início. Então, você une pessoas para poder chegar a um alcance. Não é fácil você se tornar um advogado completo em que você tem conhecimento técnico, que você tenha network, que você tenha condição financeira, que você tenha conhecimento de administração. Para você alcançar muito isso, não é do dia para a noite, é um tempo que você leva. E hoje, a educação financeira, que também entendo que é importantíssima, que não se ensina na escola, de jeito nenhum, a educação financeira, e também a necessidade hoje profunda de você estar conectado de fato a essa realidade hoje, que é a inteligência artificial. Para tudo. Porque o uso dela de maneira benéfica como, digamos assim, trazendo ali apontamentos que vai te acrescentar, é extremamente benéfico. Você tem que saber fazer o uso dela e não simplesmente plagiar-la. Como se fosse um feedback ali para que você pudesse ter uma noção de onde levar. Agora, se o advogado, ele simplesmente tira o AB, e aí ele começa a fazer cursos, mais outros cursos, e vou fazendo outros cursos, te ensinar como fazer um abescópio. Caramba! Entra no site do STJ, se você colocar o meu nome lá, você vai ver 100 abescópios meus. Se você colocar o nome do Dr. Alberto da Carias Toron, você vai encontrar mil abescópios dele. Será que vai ter necessidade de eu fazer um curso para eu dizer que vou dar uma peça de fulano de tal para você ler? Não. Não é necessidade. É só você entrar lá. Agora, se você tiver essa preguiça de querer ir atrás, as consequências são gravosas. Por isso que eu insisto que a pessoa fazendo parcerias é uma forma de você ter mais conhecimento. Como essa parceria? Vamos imaginar na prática que eu tenho o meu escritório aqui, em São José de Rio Preto, e tem um advogado recém-formado, acabou de entrar, está nessa lista desses advogados que você falou, lá no Amazonas. Ele não tem conhecimento nenhum, prática nenhuma. Só que aí ele pega um caso relevante na cidade que caiu no colo dele. Ele entra em contato com o meu escritório e fala, doutor, eu te conheço, vamos trabalhar nesse caso a quatro mãos. Essa pessoa vai passar a advogar conjuntamente comigo, trabalhando, elaborando petições, participando das audiências, participando das reuniões. Portanto, ele vai viver um mundo prático. porque o que eu desenvolvi na advocacia hoje, aonde eu cheguei, foi a prática. Não foi a teoria da escola. Não foi a teoria dos cursos que eu fiz. Isso é apenas um acréscimo, mas é o dia a dia e a prática. E, por óbvio, que se você, advogado, começar a viver num ambiente de um escritório que tem causas relevantes, a viver num ambiente, participar do dia a dia, com interceptações telefônicas, ouvindo conversas, buscar apreensão, operações, você vai sair na frente. É óbvio. Sim. Muito bom. É isso? Tem mais alguma? Agora me recuso. Eu tenho mais umas dez perguntas, mas parei. Foi dessa dura. Então, eu vou perguntar para o doutor. Tem alguma pergunta que a gente não fez? Que o senhor gostaria de ter respondido aqui? Alguma pergunta? Olha, se o senhor não fala, eu falo. Brincadeira. Brincadeira. Eu lembrei agora do JJ, que ele faz uma pergunta no final, no podcast dele. Se você pudesse falar alguma coisa, a sua linha de raciocínio foi essa, exatamente para a minha área, o que você faria para os novos advogados? Digamos, indo para um nicho, assim, eu diria extensivo às outras pessoas, de uma maneira muito clara, que eu passei a ter uma linha de raciocínio um pouco diferente agora, devido a ter um pouco de autoconhecimento. Porque aqui a gente vive muito no automático. A gente acorda já, às vezes está trabalhando, comendo, trabalhando, porque tem prazo, porque tem tudo, celular, aí você fala para o seu filho não usar o celular, mas você está com o celular na mão e falando para o teu filho para ele não usar, o exemplo é tudo. Então, assim, o que eu poderia dizer, assim, a pergunta que não foi feita, mas que eu, de forma, assim, poderia dizer de maneira muito clara, é exemplo. Seja exemplo. Porque o exemplo seu é o reflexo que nós teremos no futuro. O meio em que você convive é o que você vai ser. Então, se você dá exemplos bons, gente, ninguém planta machixe e nasce quiabo. Então, o exemplo é tudo. E eu acho que nós estamos precisando no nosso país de bons exemplos. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Maria Helena. Não, foram todas muito pertinentes. É que foi tão engraçado, a gente tem um podcast e cada um convida, são várias pessoas, várias áreas, e aí ele pegou e falou para mim, mas eu sabia que ela ia monopolizar. Ele estava negociando, ele virou para mim e falou assim, eu vou marcar essa entrevista, mas você vai ter que fazer comigo, porque é uma briga. Eu falo, não, eu tenho que lavar a cabeça para fazer podcast, eles brigam lá. E eu tenho paura. É que o contrário às vezes acontece. Não, e eu falo, eu só vou fazer se você puxar. A gente faz assim, muito. Mas eu fico muito honrado e muito agradecido e estou à disposição para uma outra próxima, um bate-papo e dizer que me senti aqui extremamente confortável das perguntas que foram feitas. O senhor volta para Portugal? Amanhã. Amanhã? Amanhã eu já volto para Portugal. caberão na roupa, maravilhoso. Doutor, muito obrigado pela sua participação e para você que nos assistiu até agora, esse episódio fica disponível no YouTube, nas principais plataformas de áudio e a gente volta com o Diário Talks na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti